Oi crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui só para mostrar para vocês esse bônus exclusivo que vocês ganharam por comprar o nosso alfabetização remota. Olhem só quantos desenhos para colorir vocês vão ter. Vocês gostam de colorir? Claro que gosta, todo mundo adora colorir. Eu vou colorir um desenho juntinho com vocês. Os outros vocês podem colorir do jeito que vocês quiserem, combinado? Vamos colorir a marcha e o urso? É um desenho bem legal, não é? Você pode colorir do jeito que você quiser. E você pode usar lápis de cor, canetinha, giz de cera. Você pode usar qualquer material, até tinta se você quiser. E colorir bem bonito todos esses desenhos. Vamos pintar esse? Esse eu pinto junto com vocês. Eu vou usar... Eu acho que eu vou usar... Canetinha. Pintar de canetinha é bem legal, não é verdade? Vamos usar muitas cores para ficar bem bonito e bem colorido. Vamos começar? Pode fazer do jeitinho que você quiser. 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 Tá ficando bonito esse seu desenho, hein? Estão gostando da minha marcha? Lembrem-se que quando vocês forem pintar de canetinha, não pode deixá-la parada há muito tempo na folha, senão ela fura a sua folha, tá bom? E tenha muito cuidado para não borrar para o seu desenho ficar bem bonito. Ficou bonita a marcha? Agora eu vou pintar o urso. Eu vou usar o marrom. Sabe de uma coisa? Toda vez que você pintar um desenho nosso, você pode tirar uma foto bem bonita e postar lá no Instagram. Aí vocês marcam o arroba, a alfabetização remota, que nós vamos ver todos os seus desenhos. Tenho certeza que vai ficar muito lindo e eu vou adorar comentar. Tá ficando bonito? O seu também tá ficando tão lindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Colorir de canetinha é muito legal. Cuidado para não curar a sua folha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Que desenho lindo você está fazendo. Estou vendo que você está aprendendo a pintar direitinho. Está ficando maravilhoso. O bom é que você vai ter muitos desenhos para colorir. 그래서 você vai terように AND slowly pegar você a pintar direitinho. Si j müzi inclusion teria. Isso também era muito entertaining para você chegar. intervalo depois de fazer essa para a pintar direitinho. A pintar direitinho, só piace fazer esse tipo de rings. Tchau. Eu já estou quase terminando e vocês? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Está bem colorido, que lindo. Eu já terminei o meu. Vou colocar o meu nome e você depois coloca o seu, tá bom? Para eu saber que é a sua atividade, principalmente se você for colocar ele lá no Instagram. Coloca o nome. Coloca também o sobrenome, se você já souber fazer. E aproveita para pedir um adulto para colocar a data para você. Assim, você vai conseguir ver como você melhora a cada dia e saber o dia que você fez aquela atividade. Vocês gostaram do meu desenho? Eu também adorei e adorei passar esse tempinho com vocês. Espero que vocês aproveitem bastante todos os desenhos. Você pode colorir cada dia um desenho diferente. Vai ser muito legal, não vai? Então, tá bom. Que bom que vocês gostaram. Vou só pintar a linguinha do urso. E prontinho. Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo, crianças. Aproveitem bastante todos os desenhos. Tchauzinho.